E aí galera, tudo bem? Tô de volta aí ó, essa música é nossa, show de bola Que feliz é você, diga que você me quer de longe E ficar aqui não tem por onde, e você Eu quero te amar a noite inteira, me borrindo de maneira Que me afaste esse amor Eu quero te amar a noite inteira, me borrindo de maneira Eu quero te amar a noite inteira, me borrindo de maneira Eu quero te amar a noite inteira, me borrindo de maneira